Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisas Geek Projeções. Bem galera, hoje vamos trazer para vocês mais uma super novidade aí da BioNTech. Eles estão trazendo uma nova versão do BioNTech Ui80, agora é o Ui80 Max, com algumas modificações bem legais. Então, para saber tudo sobre este projetor da BioNTech, que tem bastante qualidade e portátil. Fique com a gente. Fique com a gente. Música ou não conhece, aqui no canal tem um bastante vídeo sobre os projetores dele, e esse ano eles vem forte, trazendo bastante projetores bem legais aqui no Brasil e melhorando alguns que já eram muito bom. E hoje vamos falar de uma das mudanças que é o U80 Max, que é um projetorzinho mais compacto né, que tem bastante qualidade, e eu recebi eles com alguns periféricos bem legais. Mas antes vamos já falar direto de todas as informações que vem neste projetor, e algumas mudanças que teve e outras não. O projetor Bytec 80 Max, um projetor Full HD, DLP LED, ele utiliza um chip DMD 0.23, ele tem aí nas suas especificações 500 ANSI Lumens e 10.000 para 1 de contraste. Uma grande mudança que vem agora neste projetor é o Android 11 certificado Google, é isso mesmo, ele vem com o sistema Android embutido da Google dentro do próprio projetor. Vem com Wi-Fi 2.45 GHz e Bluetooth 5.0. Utilizando aí o processador MTK9632 com decodificação 4K. Utilizando 2GB RAM e 32GB ROM. Vem aí com foco automático e manual também. E vem com zoom eletrônico de 50X a 100X. Vem aí com os ajustes de 4Kstone nos 4 pontos e automático. Vem com o seu som estéreo de 5W RMS. E esse é um dos projetores que tem o Trollheight mais baixo, que é 1.2 para 1. Onde você pode fazer mais de 100 polegadas em torno de 3 metros de distância. Esse projetor aqui vem com uma bateria, é isso mesmo, uma bateria de 15.000 mAh, cada hora, né? Dependendo de que você utilize, a durabilidade dele fica em torno de 1 hora e meia a 3 horas. O tamanho dele se manteve, não é muito grande, em torno de 14 centímetros e meios por 14 centímetros e meios por 16 centímetros, pesando em torno de 1.280 kg, né? Ele é um pouquinho mais pesado exatamente por ter a sua bateria interna. E para quem gosta de game, ele manteve em torno dos seus 25 milissegundos, né? Então, ele tem algumas opções lá, até de game, mas não houve muita modificação. E, é claro, fizemos a medição de ansilumes para ver se realmente ele deu uma melhorada nos ansilumes, mas manteve aí também a qualidade em torno de 350 ansilumes, fase próxima do indicado pela própria empresa. Mas, realmente, a grande mudança aí foi ter o sistema Android certificado da Google, que você pode ter o quê? Todos os seus aplicativos aí, Netflix, Prime, Disney, Max, entre outros aí que você pode estar utilizando e sem ter a necessidade de estar utilizando um stick externo. E agora, vamos conhecer um pouquinho mais, ver esse projetor. Visualmente, não houve muitas mudanças, mas eu recebi uns periféricos legais junto com esse projetor, que você pode estar adquirindo todos com links na descrição. A primeira coisa que veio é isso aqui, galera. Mas, antes, é lógico, de eu abrir essa maletinha aqui, eu quero o quê? Que você se inscreva no canal, antes que você se esqueça e eu te mostro todas essas informações. Então, aqui embaixo, tem um botãozinho chamado Inscreva-se. Então, é só você clicar nele, ativa já todas as notificações, para quando tiver novos vídeos, você já vai receber tudo. E, nas próximas semanas, vai ter bastante conteúdo, como sempre temos aqui no canal. Então, você não vai ficar perdendo nadinha de nada e vai ficar muito bem antenado. Beleza? Se inscreveu? Então tá bom. Então, vamos conhecer. Olha só essa maletinha para você carregar. O seu U80 Max, ou U80, caso você já tenha, ele também serve, porque o design, o tamanho não foi modificado. Uma maleta bem legal, ó. Super protetora. Então, para você adquirir essa maletinha, é claro, o link vai estar na descrição. E vamos abrir e ver o que veio junto nesta maletinha. Fora o projetor que está aqui, que eu já vou mostrar. Olha só que legal isso aqui, galera. Eles me mandaram um suportezinho para colocar no projetor, e eu achei bem legal e diferente, que é da própria Baintec. Aí você olha assim, ó. É bem diferente. Olha só isso aqui, ó. Você abre para as laterais. Olha só que legal. E aqui tem Baintec. Então, esse suportezinho aqui, para você estar colocando o seu projetor, meu, é bem diferenciado e eu achei muito legal. Se você quiser, claro, adquirir, vai estar na descrição do vídeo. Uma outra coisa que veio aqui, que eu achei bem interessante, isso aqui provavelmente eu devo usar em uns próximos vídeos, mas para você que faz apresentações na sua empresa, em escola, ou seja, para qualquer lugar que você utilize, olha só, ele vem com o nome exatamente disso aqui. Mas você pode estar utilizando, ó, na Zousa, para estar explicando, enfim. E vem com o simbolozinho da Baintec aqui também. Então eu achei bem legal para você estar utilizando. Então, são periféricos adicionais, que é claro, caso você queira, né. Eles mandaram também aqui, olha só isso aqui, um pendrive, galera. Com dois lados, USB e tipo C. Olha só que interessante. Todos os pendrives que eu já tive, foi sempre USB padrão, né. Só que agora eles mandaram um pendrivezinho aí com tipo C e USB. Eu achei bem legal. Ele tem vários formatos lá de 1GB, 2GB, 4GB, enfim. E roda, roda muito rápido isso aqui para você colocar suas apresentações e conectar diretamente no próprio projetor depois para mostrá-la também ajuda bastante. E isso aqui também vai estar na descrição do vídeo, para caso você queira adquirir. E agora vamos conhecer os periféricos, né, que vem com o projetor. Que vem o controlinho, que já vamos falar dele. Ele vem aqui, olha, com o seu carregador externo, tá vendo? Isso aqui é muito bom e é padrão, olha, já europeu. Então se der algum problema nisso aqui, você troca, influencia em nada. Vem aqui o controle, vou deixar aqui do lado, a gente vai falar do controle. O controle foi onde teve a grande mudança, exatamente por ter esse Google instalado diretamente do próprio projetor, que eu vou mostrar na parte do menu para vocês conhecerem um pouco melhor. E olha só o controlinho, que bacana. Ele vem já aqui, tá vendo? YouTube, Netflix, Prime, Disney+, olha só, que show de bola. Fora os outros periféricos, né, que é ligado e desligado, input. Ele vem aqui com acesso rápido aos aplicativos, configurações, direcional para cima, para baixo, direita e esquerda. Vem aqui, olha, home, voltar. Vem com esse outro botãozinho aqui que tem um projetorzinho. Vê o volume mais e menos, o mute e o foco manual. E também ele tem automático diretamente do próprio projetor nas suas configurações. Então, eu achei isso aqui bem legal. Mas, temos, é lógico, que falar algo que às vezes não funcionou tão bem. Esse controle é o controle Bluetooth diretamente do Google Assistente. Quando você conecta lá, ele funciona, mas tem hora que ele dá uns delayzinho. Então, isso pode acontecer. Porque ele não é diretamente instalado no projetor. Eu vou mostrar para vocês, gente. Liga o projetor, ele tem o sistema dele. Dentro do sistema dele, tem o sistema da Google. Enfim, é doideira pura. E funcionou. Eu achei bem interessante. Diferenciado. Até para você acessar as configurações gerais do projetor, fica separado. E ele também tem um menuzinho escondido. Só que ele não tem, está vendo? Aquele botão de três pontinhos. Você vai utilizar esse botão aqui, esse de cima. Então, você vai clicar nele, para cima, para baixo, esquerda e direita. Está ok? E aí, ele vai aparecer o menu escondido para você fazer algum tipo de configuração. Então, isso aqui eu achei bem interessante. É lógico, não é perfeito, né? Eu acho que eles estão ajeitando ainda essa parte aí de delayzinho. Já passei essas informações para eles, né? Da Biontech. Mas, a princípio, no geral, funciona muito bem também. E agora, vamos tirar da maletinha o U80 Max, né? E, no geral, galera, em questão de tamanho, visual, é o mesmo projetor U80, tá? O que mudou realmente foi mais internamente mesmo. Ele vem com a sua lente aqui, DMD 0.33, né? De projeção, com 1.2.1, né? O seu TrueHeight, o Biontech, aqui na frente. Sensorzinhos aqui de foco e ajustes. Na lateral, nada. Aqui também não. Na parte traseira, ele vem aqui com o seu HDMI. Vem com infravermelhozinho, né? Vem aqui com a parte de força. Botão liga e desliga. Conector P2. E vem com USB aqui, para você estar utilizando. Poderia ter um HDMI a mais aqui? Poderia, né? Lembrando que esse HDMI aqui é 2.0, ou seja, tem suporte a 4K. E na parte inferior dele, tá aqui, ó. O U80 Max. E tá pra você utilizar um tripézinho, né? Pra você estar colocando nesse projetor aqui. E ele vem com essa parte touch aqui em cima também. Fora essa alcinha aqui de carregamento. Então, tudo mais, realmente, essas mudanças assim que houve, eu achei bem legal. Vou estar mostrando pra vocês essa parte mais de menu. E, é claro, qualidade de imagem se manteve muito boa. Então, pra você não se esquecer de assistir outros vídeos no canal e não perder nada, se inscreve, galera. Se inscreve no canal e ative todas as notificações, ó, clicando aqui embaixo. Galera, agora vamos aqui conhecer um pouco desse novo menu do projetor U80 Max, né? Vocês podem ver que a carinha dele já tá um pouquinho diferente. Em cima, na parte superior, pode ver que lá tem uma bateria. Já tá praticamente 100% carregado. Aqui eu tenho o File Explorer pra você acessar via USB um aplicativo pra você instalar. Ou se você quiser rodar algum PowerPoint, alguma coisa, você vai poder. O MX Player aqui pra você rodar seus vídeos. Aqui embaixo, ó, tem alguns aplicativos instalados, ele já vem com três, ó. Ele vem com Office Switch, Microsoft PowerPoint, vem com WPS Projector. Todos esses aqui rodam arquivos do Office, tá? Vem aqui o Local ML, que seria pra você rodar algum vídeo. User Manual, HDMI e as configurações. Aqui, ó, no MX Player, você pode estar rodando seus vídeos em 3D. Que esse projetor 3D. Vamos aqui nas configurações, ó, pra você ver. As configurações é na mesma forma que os outros, né? Na lateral. Tem configurações de imagem, forma de projeção, né? Configurações de Keystone e autofoco, né? Aqui tem o foco também que eu posso deixar automático ou desativar, tá ok? Eu tenho aqui algumas configurações de fan e de linguagem. Eu tenho aqui o HDMI Input, né? Você, no device, você entra automático e HDMI também. E aqui tem algumas informações. Tá o nome aqui, ó. O 80 Max, pra vocês verem que realmente projetou o 80 Max, né? Não é só o i80. E aqui mostra o nível de bateria. Ele, nesse momento, ele tá conectado na força que ele tava carregando, né? Isso que mostra aqui sem nenhum desgaste. Aqui tem o ajuste de som, né? Pode desabilitar, ó. Desabilita o som. Você não escuta mais nenhum tipo de som. E o som vívido também você pode deixar aqui. Aqui a parte 3D, né? Se rodar algum arquivo 3D, é só jogar. Diga-se de passagem, o 3D, os projetores da Bytec realmente são muito bons. Não somente desse, mas também do R90, R80. E logo mais eu vou lançar o review de um novo R90 que chegou fresquinho pra gente. E vai ser bem legal. Então fique no aguardo. Aqui tem algumas informações gerais também de linguagem, tá? Por aqui, galera, ó. Agora vamos pra parte bacana. Vocês estão vendo aqui, ó. Google TV. É isso mesmo. Eu não sei como eles instalaram o Google TV, né? Que você usa em alguns sticks que tem o Google TV. Que não é o Android TV. É o Google TV. Que basicamente é o Android. Só que é o próprio da Google, né? Então vamos entrar aqui pra vocês verem as configurações. Aqui ele já tá pré-instalado, ó. E tudo funcionando. E tudo isso aqui funciona, tá, galera? Ó, Netflix, Disney, HBO, Prime, enfim. Aqui em cima, ó. É basicamente é um Android, né? Só que é o próprio Google, né? Aqui tô conectado, ó. App, dispositivos, controles. Vamos ver as preferências aqui. Sobre, só pra vocês verem, ó. Homem GD1 4K. Netflix aqui, ó. Certificado. Modelo, firmware, ó. Android 11, né? Como dito. E tá tudo aqui bonitinho, galera. Olha só que bacana. Mas aqui, caso você queira mexer nas configurações escondidas, né? Você pode clicar nos botões que eu falei. Que é o botão de search lá em cima do controle. Pra cima, pra baixo, esquerda e direita. E ele mostra esse menuzinho aqui, tá vendo? E aqui tem o modo de imagem. E aí eu tenho N modos de imagem aqui. Que nessa versão tem bastante, galera. Tem bastante. Uma das que eu mais gostei foi dessa High Bright aqui. Que fica com uma qualidade bem legal. Ó, tem Bright, Dolby Dark, Standard, Natural, Movie, Game, Energy Saving, Eye, PQ, Club Vision Vivido, User, Cinema, Sport. Aí tem o Vivido mesmo e o High Bright que eu estou deixando aqui. Eu gostei bastante. E vamos agora conectar no YouTube pra gente dar uma olhadinha. Bem, galera. Estamos aqui com o Bytec U80 Max. Utilizando aí a tela da Nisser, da Global Stock, né? Que já temos review aqui no canal. É uma tela de 80 polegadas elétrica, né? Uma tela realmente muito boa, que tem uma qualidade bem legal. E é bem ideal pra esse tipo de projetor, tá? Aqui eu estou num ambiente totalmente iluminado, galera. Lembrando que o tamanho da tela pode influenciar nesse sentido. Aqui é uma tela matte white, é uma tela branca. E eu estou projetando com uma distância aqui de menos de 3 metros e 80 polegadas. Tende a projeção ser melhor. Porque a luminosidade está mais perto da tela, tá? Então conforme mais distante, o ambiente tem que ser bem mais escuro. E aqui num ambiente totalmente iluminado, se sai realmente muito bem. Num ambiente controlado, acaba melhorando mais ainda. Aqui já num ambiente um pouco mais controlado. A qualidade, é claro, vai melhorar. No sentido de cores, vai tirar aquele embaçadinho que fica, né? Voltado diretamente no próprio tela. Por ser uma tela matte white, até a própria gravação numa tela matte white é um pouco mais complicada. Porque ela reflete muita luz. Ela te devolve mais luminosidade. Então eu tenho que ficar controlando aqui a luminosidade pra não exceder demais e ficar tão estourado. Então a qualidade aqui e na gravação estão um pouquinho diferentes. A qualidade está muito melhor eu olhando a olho nu aqui. E na gravação eu tento trazer o máximo possível aí. Mas eu creio que deve estar dando pra enxergar a qualidade aí desse projetor num ambiente um pouquinho controlado. Numa tela matte white. Ambiente escuro, aí não tem nem o que falar. É o ambiente perfeito pra projeção. Aqui já num ambiente totalmente escuro. A qualidade realmente fica legal. Quanto mais distante você ficar, às vezes, da tela, você vai ter uma percepção melhor ainda, tá? Eu tô aqui a 3 metros e meio atrás da projeção, visualizando a imagem. Realmente uma imagem bem bonita. Se alguém entrar aqui e não perceber e falar, olha que mais legal nessa TV, a pessoa vai achar que realmente é uma TV. Se tratando de uma tela matte white, né? Que é um branco, né? Basicamente é um branco neve, né? Não seja assim nem 100% branco, mas também ele não é tão escura, né? Acaba tendo uma qualidade realmente bem legal. Então no ambiente escuro é o ideal, né galera? É o que eu sempre falo. Projetor é pra ser utilizado no escuro. Existem projetores variados que hoje em dia são utilizados em ambiente mais claro, mas aí são bem mais caros, mais potência, tem toda uma estrutura, entendeu? Quando você estiver montando o seu home, lembre-se sempre na parte traseira da tela, sempre faça uma cor mais escura, né? Na parede que você vai colocar a sua tela, um cinza escuro, um azul bem escuro, ou um preto mesmo, que isso vai destacar muito mais ainda as suas projeções. E galera, esse foi o U80 Max. Lembrando que esse projetor aqui está sendo vendido aqui no Brasil, galera. Então pra você adquirir esse projetor aqui, você vai estar clicando aqui na descrição desse vídeo, em comprar e ele vai diretamente pro site da Aliexpress com estoque no Brasil. Se você clicar e aparecer China lá no frete, clica e altera pro Brasil. Você vai estar recebendo diretamente, saindo do Rio de Janeiro pra qualquer estado aqui do Brasil, sem pagar mais nada de imposto, enfim, somente o valor do projetor mesmo. E é claro, com desconto. Vou deixar cupons de desconto aqui na descrição pra você estar utilizando, pra ter o melhor desconto possível pra estar adquirindo esse projetor. E aproveitem essas próximas semanas aí, é as semanas da Aliexpress, de desconto. Então, se você quer adquirir, agora é a hora. Não deixe pra depois, que depois que acabou não adianta mais reclamar. Então, aproveite, compartilhe o máximo possível esse vídeo com seus amigos, que querem adquirir esse projetorzinho também. Eu queria um projetorzinho compacto, com uma qualidade muito boa. Lembrando que esse projetor também tem bateria, galera. Então você pode estar utilizando a bateria dele aí, que torne de uma hora e meia a três horas, mais ou menos, dependendo do que você vai estar assistindo. Beleza? Então, pra estar adquirindo, link na descrição de todos esses produtos que eu trouxe aqui hoje pra vocês da BioNTech. Espero que você aproveite. Aguarde que tá vindo um outro vídeo bem bacana de um outro projetor que teve um up bem diferenciado, que eu acho que vocês vão curtir também. E pra isso, se inscreve no canal, ative todas as notificações, o like fortalece bastante o canal. Sigam nossas redes sociais, Instagram, Telegram, tudo na descrição aqui. E se você quiser saber também sobre outros projetores aí, Rank, de input lag, até mesmo de ansinumes, tem na descrição e também tem alguns projetores que estamos vendendo. Está tudo na descrição desse vídeo. É só dar uma olhadinha lá. Beleza, galera? Valeu por tudo. Obrigado por você estar aqui até este momento. Valeu, galera. Obrigadão. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho